Trânsito no volante, uma motorista que estaria embriagada provocou um acidente e acabou presa. Mas o que a deixou mais nervosa foi que o carro que ela destruiu não era dela, pertencia ao namorado dela. Confira. Esta mulher foi flagrada bêbada depois de provocar um acidente de trânsito em Curitiba. Ela tentou se justificar com os guardas municipais. Muitas voltas. O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada, bem no cruzamento da rua Conselheiro Laurindo com a rua Chile. Aqui em frente, o caminhão estava exatamente parado no sinaleiro que estava vermelho. Mas logo atrás vinha este carro. A motorista sequer viu o caminhão e bateu na traseira. Logo depois da batida, ela já mostrava sinais de embriaguez. Um pouco agitada, um pouco falante, então isso pode ser que indique algum indício de que realmente tenha consumido. Uma passageira sofreu ferimentos leves e foi atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros. A motorista não quis nem saber do bafômetro e foi presa. Ela recusou o teste do bafômetro, vai ser autuada pelo artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. É uma multa aí de 2.900 reais, a carteira dela vai ser suspensa e por se tratar de crime também vai ter que pagar a fiança. A maior preocupação dela era com a reação do namorado. O carro é dele e ficou com a frente toda destruída. Ela ligou para o namorado e pediu para ele ir ao local do acidente. Apenas com a chegada do namorado, a motorista bêbada ficou mais calma. O homem não mostrou irritação e os dois conversaram numa boa. Ele até preencheu a folha dada pela polícia, onde os motoristas em todos os acidentes escrevem o que aconteceu. A motorista foi encaminhada à Delegacia de Delitos de Trânsito. Já o automóvel foi encaminhado ao pátio do Detran. Ele conta com mais de 12 mil reais de dívidas entre IPVA e multas. Pelo relato do pessoal que estava com ela no carro, eles saíram de uma festa e acabaram pegando a carona com ela. Se tivesse usado um aplicativo, um táxi, enfim, outro meio, com certeza o prejuízo seria menor.